o salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o japinha e galerinha mais um item limited galera aqui o gc galera galera esse item já está disponível agora com quatro mil cópias beleza para pegar esse item pessoal é aqui nesse mapa certo eu vou entrar aqui vou explicar para vocês beleza então pessoal nessa aqui no mapa só quero agradecer a galera que sempre tá deixando o like no vídeo muito obrigado a todos pelo like mas você não deixou o like ainda galera deixa o like que é de graça incentivo até aqui fazendo muito mais conteúdo para você beleza galera o item está aqui esse é o item novo que acabou de chegar para coletar ele galera para estar ganhando ele é 450 moedas vou explicar para vocês como que você ganha moeda aqui no jogo beleza você tem direito a 100 moedas no baú como que é que você tem que pegar baú aqui galera que você ganha os baú é só entrar aqui no dungeon você vai clicar aqui lutar automático escolhe um aqui vai estar entrando aqui beleza ó então aqui galera ele vai lutar com os caras conforme ele vai derrotando vai estar ganhando baú beleza a lá vou sair é só para mostrar ganhei três baú ganhou os baú você vai clicar aqui no baú vai clicar aqui na engrenagem e vai deixar do jeito que tá aqui ó do mesmo jeito e você vai colocar aqui começar assim ele vai estar abrindo os baú automaticamente beleza se você deixar aí não precisa fazer mais nada você consegue ganhar sem moedas no baú aqui beleza botar parando aqui certo então você consegue ganhar sem moedas aqui ó você consegue até ver aqui ó sem moedas do baú aqui embaixo beleza e tem outro jeito também que aqui nos presente você tem direito a 25 moedas aqui no presente ficando aqui uma hora e meia aqui no mapa beleza então é assim galera que você vai estar ganhando com as moedas vou estar pegando essas daqui coletou as moedas suficiente aqui galera que você tem que fazer você vai vir aqui e vai escolher o item que você quer beleza ó coloca ali o item tá vendo opa eu quero esse aqui eu vou até pegar um aqui galera que eu tô com as moedas aqui deixa eu ver se não tem umas espada aqui da hora aqui tá vendo o tamanho disso daqui pegar essa daqui gigante aqui logo tem ó dá para me pegar dois itens desse aqui mas eu vou pegar uma espada aqui galera ó vou pegar essa daqui então você vai vir aqui e vai tá comprando beleza vai tá aparecendo a tela aí vai resgatar o item beleza é o primeiro item que eu pego nesse mapa aqui nunca peguei item nele bom então galera é isso que vocês tem que fazer para tá ganhando beleza aqui você vai ter direito a 100 moedas no baú não peguei nenhuma hoje quando você tem que ver aqui que dá 100 barra 100 que você já completou e você tem direito a 25 moedas aqui no presente diário beleza então é isso galera vou tá deixando todos os links aí na descrição do vídeo certo galera para quem quiser tentar ganhar esse beleza então é isso pessoal quem gostou do vídeo aí deixa o like se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima fui adiós e tchau